Seguinte galera, acabei de assistir um vídeo, desculpa, estou voltando do horário de almoço E quando eu estava almoçando eu assisti um vídeo do DCM, do Diário do Centro do Mundo Já está um pouco até datado, faz uns três dias que foi gravado A respeito do Padilha, que o Padilha escreveu um artigo falando que ele se arrependia Denunciando o projeto anticrime do Mouro, criticando que ele compara as milícias com o tráfico de drogas Porque realmente, você aí cidadão favelado, que se tem um bandido te perseguindo É simples, é só você ir na polícia e denunciar ele O problema acontece, e quando é um policial te extorquindo? Você vai o que? Você vai na polícia denunciar ele? Então cria esse problema de conflitos de interesses aí, que oprime ainda mais a população E o... peraí, passar um carro aqui Como o Padilha sabe dessa contradição enorme, porque ele já fez, né? O Tropa de Elite 1, 2, em que ele denuncia as milícias Ele criticou o projeto do Mouro E o que que a menina lá, jornalista do DCM, fez? Falou, mano, a gente não vai te perdoar não Tá ligado? Agora dane-se você E velho, isso mostra, tá ligado? A estupidez dessa esquerda lacradora Que é bizarro, de que em vez de comemorar, fala assim Nossa, ainda bem que você acordou pra real, né? Ainda bem que você veio somar conosco Não, vai lá e tipo, critica o cara pra excluir um possível parceiro aí de luta Tá ligado? É surreal aí, ó Então vai ficar meus parabéns A esquerda lacradora Que só ferra o trabalhador, tá ligado? Porque... Cara, eu tô cagando pras opções Do Padilha Alguns anos atrás Ou, sei lá, um ano atrás Caguei, cara Tá ligado? Eu não tenho uma máquina no tempo Pra poder voltar no tempo e falar Olha aí, ó Tá vendo isso aqui? Você vai se arrepender do que você tá fazendo Eu não tenho essa máquina do tempo O que eu tenho é o hoje, é o agora Então se o Padilha tá vindo pra somar, velho Seja bem-vindo aí E é nóis, cara Seja bem-vindo aí, Padilha